Olá seja bem-vindo ao canal meio retrô um canal eclético e por ser eclético eu falo sobre muitos assuntos entre eles câmeras de ação eu estou aqui com a minha não é gambiarra porque esse equipamento não é gambiarra né é o meu estabilizador e eu tenho tem ww g2x né isso aqui é 360 graus tá todo 360 estou aqui com a câmera ti é t5 edge né e eu peguei botei essa adaptação aqui botei isso aqui no guarda-chuva no guarda-chuva e sair para fazer uma filmagem e isso que vocês vão ver agora no decorrer de uma música bom observem que a câmera como vai estar escrito na descrição do vídeo estou gravando em 2.7k a 30 fps porque 60 só em 1080 e nesta câmera especificamente o 1080 dela para mim é um fiasco já em 2.7k é aceitável mas observe que esse 2.7k é cropado tem que dizer o desentortador é por isso que eu elogio muito a câmera firefly 8 se 90 graus porque não precisa fazer isso e o carro quando passa vocês vão ver conforme os carros vão passando eles ficam alongados tem uma van que passa chega fica alongadíssima né um erro que eu cometi que eu tentei eu não me lembro como é que faz tá como é que esse equipamento trabalhou ele trabalhou assim ó e trabalhou desta maneira com essa parte aqui para cima eu não queria porque por causa disso aqui ó eu queria que tivesse trabalhado assim mas eu tinha que virar esqueci esse equipamento você pode ligar assim ó isso aqui é desequilíbrio ó ó é que tem que ajustar aqui você tem como ajustar mas o fato é eu deixei assim e isso faz com que perca a estabilidade aqui já tá na posição natural era para ter calibrado ele assim e ter virado com a mão porque ele aceita você vira com a mão ele entende que você quer que fique assim aí eu era para ter saído assim mas eu saí assim isso criou uma pequena estabilidade também só vai notar em televisão full hd no celular vai ser difícil você notar e vocês vão ver esse teste que eu fiz né utilizando a câmera ti é t5 é de né a 2.7k 30 fps nesse estabilizador poste abaixo o que é que você achou desse resultado o caso antes eu trabalho I didn't have the words You made it easy, you just saw Because for Christmas Day all year long I'm being wrapped in a blanket Listen to my favorite song And you're still my favorite song And every time A wave has come crashing in Oh, I feel blowing me kisses again Get back in my car Look in the mirror and I see You're never too far Leaping lipstick on my cheek This is where I lie To think you're lonely I'm going to be a little bit I'm going to be a little bit I want it I'm going to be a little bit To find love by myself To remember I love you more than anyone else I hate December All the trips we took to North Carolina Last ten years we had a hole in your hand They say I'm alone, but I don't want it Every soul you touch would understand Life just can't be the same Without you, it doesn't hold her magic anymore Breathe in, breathe out, it's all that we can do This September at the shore I'll find it all by myself to remember I love you more than anyone else I hate December, hate December, I hate December I hate December, no, I don't go I'll carry a torch of grace and love And I'll remind them they forget To always give more than enough Life's for living with no regret I'll find it all by myself to remember I love you more than anyone else I hate December, I hate December Oh, December, don't go Don't go I'll find it all by myself to remember I love you more than anyone else I hate December Hate December Hate December I hate December Cause I took you away Cause I took you away